Oi, 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 tudo bom? Tudo bom com vocês? Como vocês são? Tudo joinha? Tudo, amor? Hoje vai ser um videozinho falando um pouquinho sobre os moustaches, essas aves encantadoras, incríveis e muito lindas. Ó, agora já no comecinho do vídeo, já vão apertando o botãozinho do gostei, deixando aquele like, compartilhando muito esse vídeo e se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito, tá bom? Então bora pro vídeo falar dessa fofurinha. Então prazer, esse é o moustache, não é o filhotinho da tatá e do mumu, infelizmente, mas é um filhote. Eu tenho que confirmar a idade dele, que eu ainda não confirmei, mas eu acredito que ele tá com uns 40, 40 e pouquinhos dias. Tá comendo papa 3 vezes ao dia, come de 10 a uns 12, 13 ml por refeição. São aves muito mansas, muito inteligentes, muito pets, o nível de barulho não é alto, se comparando a um ringneck e uma jandaia, eles são aves mais silenciosas que esses dois que eu acabei de citar. Claro, se toda a ave grita, toda a ave emição, então cada espécie tem seu ruído. Olha o chorinho dele. É, eu mio, eu mio pra vocês, né? Eu mio pra todas as minhas aves. Parece um gatinho, parece um gatinho, parece um gatinho, parece um gatinho. Agora, chorando, ele parece um gatinho, às vezes ele parece um bebê. Faz... Fala, mas eu não vou chorar agora, porque agora eu tô tímida. Ó, essa espécie, eles reproduzem normalmente, macho com 3 anos, a fêmea com 2, ou melhor, Ih, buguei. Não, o recomendado é os dois ter 3 anos. Aqui a gente já tentou reproduzir com o macho com 2 e a fêmea com 3, não deu. Então é melhor os dois tendo 3, ou o macho tendo 3, pelo menos. Então o macho com 3 e a fêmea com 2 daria, mas acabou que aqui não deu certo. Então não é sempre, não é regra. Tem exceções, mas a base, vamos colocar a média aí, é 3 anos pra começar a criação deles. São piscitáculos, então é da família do ringue nec, do cabeça de ameixa, do grande Alexandre. Ou seja, todas essas aves, elas reproduzem na primavera. Então, final de agosto pra começo de setembro, os criadores, a maioria já estão com o ninho. Normalmente eles colocam a final de julho. Aí os casais começam a entrar no ninho, arrumar o ninho e logo em seguida entrar em postura. E aí botam os ovos, nascem os ovos. Normalmente botam de 3 a 6 ovinhos. Normalmente nasce todos. Pode ser que um ou outro não nasça ou ela não dê conta. Mas normalmente é de 3 a 5, de 3 a 6, mais ou menos. E normalmente seria, há um tempo atrás, era uma cria anual e 5. Mas os criadores agora estão conseguindo reproduzir crias seguidas. Então assim, se o recomendado, que nem uma calopsita, todo mundo fala. Recomendado criar 3 vezes ao ano, certo? Então, eles também. São 3 crias ao ano, mas quase ninguém consegue. Eu acho que, eu vi um criador, mas deve ter mais, com certeza. Mas eu vi um criador que conseguiu 3 crias seguidas. Mas normalmente os criadores têm conseguido 2 crias seguidas. Tira o filhote da primeira ninhada, com 10, no máximo 15 dias de vida. E começa a tratar na papinha. Paquinho, paquinho. Pera aí. Não precisa ir lá. Danadinho parou. Sem vergonha, gente. Nossa senhora. Olhinho de atentado. Vai vir aqui, vai estar aqui. Tá olhando com o olhar de atentado mesmo. E assim, são aves muito melosas. Eu chamo eles de mineirinhos. E são muito calmos, muito tranquilos. Muito sossegados. Olha aqui. Tá paradinho que não é meu nome. Tá do que é papá. Eu vou alimentar eles com vocês, tá? Só pra atualizar também vocês. Tava com dois mustaches aqui. Saíram dois machinhos. Então, o meu chute era ser um casal ou dois machos. Algumas dos chutes eu acertei pelo menos, né? Eu vou alimentar eles com vocês. Ele tá comendo na colher. E o paquinho tá comendo aqui. Vem. Vem. Menino. Ó o paquinho. Ó o paquinho. Eu vou alimentar ele na colher com vocês. Mas nesse momento, você não pode ficar aqui, não. Não. Ele é bonitinho, ó. Bonitinho, bonitinho. Sem ciúmes, papá. Sem ciúmes. Pacolinho. E eu vou alimentar com vocês já já. Mas eu queria mostrar ele pra vocês. De pertinho. Eu vou colocar o pacu ali. Porque eu tenho medo dele fazer alguma coisa. Fica aí em cima da caixa, vai. Coisa que pega. Ó. Eles são muito lindos. Muito gracinhas. Eles já nascem, entre aspas, né? Com essa máscara, com essa barba, com esse bigode. Que essas são brancelhas, monocelhas. E depois, o macho e a fêmea tem dimorfismo sexual. O macho ele fica com o bico vermelho. E a fêmea fica com o bico preto. O peitinho aqui fica salmão. Do macho fica um pouquinho maior. E um pouco mais brilhante que o da fêmea. Que normalmente eles tendem a ser mais bonitos na natureza. Pra chamar a atenção da fêmea. Pra conquistar a fêmea, né? Por isso que nas aves, o macho é sempre o mais bonito. Mais brilhoso. Mais vistoso. Nas cores. Pra chamar a atenção da fêmea. Pra conseguir o afasalamento. Pra ter a reprodução, né? Então, essa ave possui de mantinho sexual. Mas os dois ficam lindos. Os dois ficam muito mantos. E os dois aprendem a falar. São todos que podem aprender a falar? São todos que podem aprender a falar? São todos que falam? Não. Vai variar de ave pra ave. Não é assim? Vou comprar uma ave porque ela fala. Não façam isso. Porque pode ser que não fale. E aí? Você vai doar ela. Você vai jogar foda. Você vai vender. Aí ela vai sentir. Opa, quem é doido? Ela vai sentir. Só não façam isso. Passinho do seu. Vem cá, nina. Você também? Vem? Vem aqui. Fala um oi. Fala. Oi, oi, turma. Oi, oi. Eu vim aparecer aqui também. Porque eu não tô mais aparecendo. Nossa, cabelão. Fica aí. Fica aí também. Seis dois. Vai pra lá. Vai lá, você também. Vai lá, Paquinha. Fala. Deixa o like, turma. Tem que pedir o like. Senão a turma não mexe. Senão vai embora daqui. Esquerda o like, não é mesmo? Não pode, gente. Tem que deixar o like pra gente saber que vocês estão gostando do vídeo. Não é mesmo? Hum? Não é? Hum? Não é? Hum? 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 Mas é delícia. Paquinho, paquinho. Hum, menino. Eu quero ficar aparecendo aqui. Tá com ciúmes? Vai ficar aí. Vai ficar aí. Então, ó. Agora eu vou dar a papinha com vocês. Papo. Agora eu vou dar a papo com vocês. E pra vocês verem como ele tá comendo gostosinho também. Tá bom? Então bora ver comendo papinha, sua favorinha. Tchau. 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 like, compartilhe demais, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, não esquece de comentar alguma coisinha sobre essa fofurinha que vocês teriam, se vocês têm, porque eu sou encantada, mas eu sou suspeita, né, que a gente tem a papai e o mumu. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri